E aí galera que curte o canal Ricardo e Companhia, seja bem-vindo a mais um vídeo, estamos hoje na sétima aula e hoje nós vamos falar como desenvolver o carro com maior tranquilidade, como você vai desenvolver o carro com naturalidade primeira, segunda, terceira e reduzir as marchas, então não é só desenvolver as marchas, é desenvolver e depois reduzir é lógico, depois de você tiver regulado o banco, arrumado o cinto e regulado os retrovisores, você vai ligar o carro como? Pisando no freio, você pisa no freio, aperta a embreagem, coloca o carro no ponto morto e depois faz o que? Liga o carro, ligando o carro, nós vamos apertar a embreagem, colocar a primeira marcha e soltar o freio de mão para sair, seta para a esquerda, molhadinho dó de fora, como você está na descida, você não precisa soltar a embreagem demais até o carro trepidar não, só um pouquinho, solta até a metade do curso da embreagem, aí você vai soltar o freio e vai evitar ficar muito tempo com o pé da embreagem, você vê que tem uma placa de pare bem próxima ali e eu vou virar a direita, então olha só como a gente vai fazer, soltei o freio um pouquinho, já tirei o pé da embreagem o carro não dá tranco, por que o carro dá tranco muitas vezes? vou parar aqui olhando o retrovisor do meio, por que o carro dá tranco muitas vezes? porque a pessoa demora para soltar a embreagem, então o carro embala, quando você vai soltar a embreagem o carro já está com uma velocidade muito alta, aí ele dá aquele só alavanco, fica feio então vamos lá então, observar o cruzamento aqui, sempre que você for entrar nos cruzamentos entra observando os dois lados, tá joia? ó, fiz a conversão, segunda marcha aqui é uma subida mais forte, então eu pisei mais forte, ó, vamos pisar de novo pisei mais forte, terceira marcha tem área de exame que é só primeira e segunda eu sei que alguns estados são primeira e segunda escreva aqui embaixo como que é no seu estado até que marcha que você deve passar, primeira, segunda, terceira nós vamos virar à direita para virar à direita, vou reduzir para a segunda coloca a segunda marcha solta a embreagem antes de virar, ó agora eu vou fazer a conversão saindo a minha mão de direção fiz a conversão já vou colocar a terceira nessa situação que tem um carro aqui, pessoal seta para a esquerda, olha o retrovisor da esquerda olha de novo e vou saindo, ó do lado do carro eu vou dar a seta para a direita e vou voltar olhando o retrovisor como tem um ônibus aqui, eu vou ajudar uma segundinha aqui e vou parar o carro de segunda mesmo só vou usar o freio e depois a embreagem rapidamente para arrancar como foi nossa última aula chega no ponto, ó, rapidinho acelera, ó, tranquilo beleza? aqui precisa de pôr a cabeça do lado de fora? se for no exame aqui de Belo Horizonte, não precisa tá, jóia? não precisa mantém sempre uma distância de segmento do carro da frente e sempre que você arrancar, desligue a seta, tá bom? fica bem ligado aí, ó segunda marcha tranquilo olhei os três retrovisores se vier algum carro igual vem aqui na frente sinaliza para a esquerda olha o retrovisor da esquerda agora do lado do último carro você vai sinalizar e vai voltar para a direita você percebeu que eu coloquei a mão na marcha aqui conferindo? pessoal, isso aí perde muito ponto no exame de direção não pode acontecer, tá beleza? vamos virar a esquerda agora aqui então virar a esquerda olhei de novo vou pegar o ponto central do cruzamento e vou fazer a conversão aqui, ó fiz a conversão seta para sair fora do carro seta para voltar olhando o retrovisor de dentro vamos virar a esquerda agora, ó de novo retrovisor o que eu faço nesse caso? o freio já está avacionado só apertar a embreagem parei, coloquei primeiro esperar a oportunidade do cruzamento, ó olhei aqui, ó como que rapidamente você tira o pé de embreagem, pessoal rapidamente, ó fez a conversão segunda marcha tirou o pé de embreagem suave terceira marcha aqui até uma quarta marcha você poderia colocar mas para exame normalmente não se coloca as três marchas esse caso aqui eu já estou fora dos carros, olha eu não vou precisar de sinalizar muita gente tem dúvida na hora de sair fora dos carros qual marcha que coloca olha o cruzamento, né você precisa de sinalizar na hora de sair na hora de voltar nesse caso já estou fora então não precisa outro ponto importante nós vamos virar a esquerda aqui, olha colar na faixa amarela, ó bem na esquerda sem atingir a contramão, ó embreagem toda você percebe que o meu pé já está acionado aqui no freio eu só apertei a embreagem tá legal? vamos colocar a primeira puxar olhando o cruzamento, ó olha para você ver como que eu já tirei o pé de embreagem com rapidez, pessoal antes de chegar no ponto central aqui já coloquei a segunda marcha vamos para a terceira terceira marcha nessa videoaula nós estamos desenvolvendo o carro primeira segunda terceira e olhando o retrovisor o tempo todo jóia? já mostrando também como que faz para sinalizar seta para sair para a esquerda do lado do carro quando você for voltar seta para a direita para voltar tá beleza? outra coisa importante nós vamos mostrar agora nesse próximo vídeo que vai ser a nossa a nossa próxima aula é como reduzir o carro como é que faz para a gente reduzir vou mostrar na próxima aula não perca a nossa próxima aula tá legal? então nessa aula de hoje eu vou encostar aqui para a gente terminar olhar o retrovisor de dentro e da direita, ó vamos encostar aqui tô com o pé no freio vou parar aqui, ó só apertar a embreagem eu sei que tem alguns estados que você é obrigado a parar de segunda faça como o seu instrutor tem ensinado no final aqui tem alguns lugares que tem que colocar o ponto morto soltar a embreagem, né? desliga o carro puxa o freio de mão e deixa o carro de ponto morto outros desliga, põe o primeiro e puxa o freio de mão isso varia de acordo com cada estado nessa aula de hoje o que você aprendeu? toda vez que você arrancar o carro tente soltar a embreagem o mais rápido possível arrancar o carro rápido desenvolver a primeira segunda, terceira e se seu estado cobrar até a quarta marcha desenvolva as marchas mais rapidamente tá joia? muito importante também nessa aula de hoje nós aprendemos foi o que? sinalizar para sair e sinalizar para voltar você viu o carro lá na frente? não deixa para você dar sete em cima da hora não sete para a esquerda sai com antecedência do lado do carro uma setinha para a direita para voltar olha o retrovisor de dentro da direita e volta com tranquilidade beleza? espero que você tenha gostado desse vídeo se você gostou deixa o seu like deixa o seu joinha para a gente se inscreva aqui embaixo dá essa moral para a gente se inscreva aqui embaixo compartilhe com seus amigos essa sequência de aula seus colegas de autoescola pessoal da legislação falou se inscreva lá no canal do Ricardo vou deixar aqui embaixo nosso Instagram e o Facebook é muito importante você estar nos dando nos seguindo lá no Instagram e no Facebook tá legal? Deus abençoe a sua vida forte abraço e até o próximo vídeo Autoescola Ricardo e Companhia quem conhece confia valeu